Oi, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos conversar sobre a suspensão da participação argentina nas negociações dos tratados de livre comércio do Mercosul. Beleza? Então aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like, seu comentário, segue a gente nas redes sociais, as minhas da freias do canal que estão aparecendo aqui embaixo, aqui embaixo agora, na verdade, para vocês. E para falar sobre esse tema, eu trouxe uma amiga muito querida, minha da feia do canal, é a Karen Honório, a gente estudou junto, a gente fez mestrado junto, fizemos doutorado na mesma época, mais ou menos também não foi, Karen? Então, é com muito prazer, né, que eu finalmente, a gente, a gente tá se encontrando depois de muito tempo assim. Muito tempo, muito tempo. Então essa quarentena, a única coisa boa que tá vindo é poder rever os amigos queridos que estavam distantes, e aí então, Karen, por favor, se apresente, fale com o que que você trabalha, do que que você gosta, do que você quiser, o espaço é seu. Bom, Lucas, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né, de você, da Fê, falar que eu sou fã do canal, sempre vejo vocês, acho que vocês fazem um trabalho sensacional de democratização dos debates da Zé Ri, contribui muito para o debate público, né, Zé Ri são mais do que necessárias para o nosso debate público, e eu acho que vocês fazem isso muito bem através do canal, então, falar que para mim é uma honra participar, e fiquei muito feliz com o convite. Bom, eu sou professora na UNILA, na Universidade Federal da Integração Latinoamericana, no Paraná, né, sou coordenadora também, atualmente, do curso de Gelações Internacionais e Integração, lá da UNILA, e trabalho com política estadual brasileira, integração regional, e na UNILA a gente trabalha também política estadual na Latinoamericana, né, debatendo processos decisórios, principais diretrizes, enfim, tudo o que envolve a discussão da política estadual latino-americana nos países da América Latina, no núcleo de pesquisa de política estadual latino-americana, que é o Lopela, do Cordeiro, junto com o professor Lucas Mesquita. Bom, basicamente é isso, assim, a minha apresentação, né, eu fiz o mestrado e doutorado também voltado para entender o papel do Brasil na integração sul-americana, mais especificamente na dimensão da infraestrutura, né, então todos esses debates sobre o regionalismo sul-americano, o papel do Brasil no regionalismo sul-americano, os sumos de integração na América Latina e na América do Sul, especificamente, são temas aí que eu trabalho também desde a graduação, né, e foram temas do meu mestrado e do doutorado. Cara, então, novamente, muitíssimo obrigado por participar aqui conosco, obrigado pelos elogios, né, a gente fica muito feliz em rever os amigos aqui também, esse espaço é livre, democrático para todos nós, e aí fica essa questão, a gente viu a notícia recente de que a Argentina teria parado de negociar, né, suspendido essa participação nas negociações de uma série de tratados de livre comércio que o Mercosul estava fazendo, estava em andamento com outros países e regiões, e aí fica o questionamento porque muita gente começou a falar que a Argentina suspendeu participação, a Argentina vai sair, acabou o Mercosul, eu acho que não é bem assim, né, inclusive porque senão ela teria já feito algum tipo de ação ou dava um, feito um discurso um pouco mais assertivo. Conta pra gente, o que que aconteceu efetivamente ali? Exatamente, a Argentina, na verdade, desde que o Alberto Fernandes foi eleito, e dentro desse contexto também, né, de que a gente tem uma virada política na região, né, e aí muitos analistas vão colocar como marco 2012, né, o golpe parlamentar no Paraguai, como o início desse processo na América do Sul, né, na América Latina mais ampliada, essa virada dessas forças políticas mais à direita, a gente costuma marcar que foi o golpe na, o golpe do Zelaya em Honduras, né, e a partir disso vários processos que ocorreram ou por golpes parlamentares ou por vias democráticas, como no caso da Argentina na eleição do Macri, né, mudaram um pouquinho as forças políticas na região, especialmente na América do Sul, e mudaram também os rumos da integração regional e o que passa a ser entendido como agendas prioritárias dentro da integração regional, né. O Mercosul, ele é reflexo disso também, né, né, então o Alberto Fernandes hoje, atualmente, ele é, digamos assim, um ponto fora da curva, né, em termos de espectro político dos governos na América do Sul, né, então a gente tem, tanto no Paraguai, quanto no Brasil, quanto no Uruguai, né, que são os países membros do Mercosul, e aí no caso a Venezuela seria esse outro ponto fora da curva, mas a Venezuela atualmente está suspensa, né, do Mercosul justamente por essa conjuntura de forças políticas mais à direita, que suspenderam a Venezuela pelos processos políticos internos venezuelanos, né. A Argentina, ela é um, ela se posiciona como, digamos assim, como uma força contrária a alguns movimentos que começam a tomar força dentro do Mercosul com a eleição desses governos mais à direita, né. Então, na verdade, a Argentina, na última reunião agora de sexta-feira, as coordenadoras nacionais do Mercosul, ela se posicionou a favor de que as negociações que os países do bloco estavam tendo com outros países terceiros, né, no caso aí, Coreia do Sul, Índia, Singapura, negociando tratados de livre comércio, que por conta do cenário da pandemia e pelas incertezas, até comerciais, né, políticas, econômicas, né, que vão vir aí nesse próximo período, que as negociações dos TLCs, elas fossem, digamos assim, suspensas, que elas fossem paradas, né, para não serem negociadas às pressas, né, e impactassem muito os países do Mercosul. Então, a Argentina propõe, digamos assim, dar uma pausa nessas negociações, estavam caminhando a um ritmo muito acelerado, né, esperar esse momento de pandemia e de caos econômico e comercial passar, para depois essas negociações serem retomadas em outras bases, né. Acontece que essa proposta da Argentina, ela não encontra, não encontra concordância entre os outros países do Mercosul, né, obviamente por conta dessa conjuntura política mais a favor de uma flexibilização, né, de um andamento mais rápido desses processos de TLCs e essas negociações dentro do Mercosul. Então, a Argentina decide suspender a participação dela nessas negociações, ou seja, ela fala, olha, a economia argentina está passando por um processo, assim, que não dá nem para prever quais são as consequências, né, atualmente, por conta do... é claro que o elemento que é utilizado para essa saída da Argentina é o cenário de pandemia, né, mas a gente sabe que por trás tem toda uma mudança também da política comercial argentina, num caminho, digamos assim, mais de protecionismo, né, das suas indústrias nacionais, de alguns setores estratégicos, em decorrência da própria crise econômica argentina também dos últimos anos. Os novos empréstimos com o FMI, todo esse cenário de recessão econômica, então isso também impacta essa decisão, né, essa mudança da política comercial que a gente tem do Alberto Fernandes para o Macro, que era o governo anterior, né, então, mais um elemento que, digamos assim, que é utilizado na legitimação dessa suspensão, dessa retirada, é justamente o cenário catastrófico da pandemia, né, E aí a gente decide, então, suspender a participação dela nas negociações desses TLCs por considerar que essas negociações estão caminhando num ritmo muito acelerado, né, e que esse ritmo pode trazer consequências prejudiciais para alguns setores específicos argentinos que perderiam nessas negociações, né. Então, essa foi, digamos assim, a decisão argentina, né, que foi passada nessa reunião no dia 24 do 4. Isso não significa que a Argentina está saindo do Marcosul, ou isso não significa que a Argentina está abandonando o Marcosul. Mas, de fato, essa mensagem que a Argentina passa, ela tem, digamos assim, dois efeitos pontuais, assim, e que a gente já pode notar. A primeira é essa manifestação de um entendimento diferente dos rumos que tem que ter as negociações no Marcosul. Então, é um posicionamento político que não surpreende, não pegou nem de surpresa, na verdade, né, que a Argentina e o governo Alberto Fernandes tenham um posicionamento contrário a essa flexibilização, digamos assim, do Marcosul e esse ritmo acelerado de fechar tratado de livre comércio com vários países. Inclusive, o Alberto Fernandes, quando ele ainda era candidato, criticou bastante a velocidade com que o Macri, o governo Macri, finalizou, digamos assim, as negociações do acordo do Marcosul e do União Europeia. Inclusive, o Macri acelerou muito essas negociações, porque sabia que, muito provavelmente, se elas não terminassem antes do Alberto Fernandes chegar ao poder, muito provavelmente ela seria travada, como de fato estava sendo, né, nos últimos anos. Então, tem esse posicionamento político claro, né, ideológico também, de que a Argentina e o governo do Alberto Fernandes são contrários a esse ritmo acelerado, a essa abertura comercial no Marcosul com esses países sem pesar muito ou sem chegar a um consenso, né, a fala dele é inclusive essa. Essa suspensão argentina do Marcosul, nessas negociações do Marcosul, foi duramente criticada domesticamente por setores da oposição ao governo Alberto Fernandes, inclusive o chanceler argentino teve que ir ao Senado prestar esclarecimentos, né, na Comissão de Relações Exteriores do Senado argentino, por que que a Argentina estava se retirando dessas negociações, né, inclusive é até interessante, porque é engraçado, a mesma questão, dependendo do espectro político, ela vai sendo regimentada para servir aos interesses, né, da hora oposição, ou da direita ou da esquerda, né, então a crítica que os políticos oposicionistas ao governo Fernandes fazem é que o governo estava jogando fora quase 30 anos, né, de integração regional e do Marcosul, e da importância do Marcosul, então assim, que interessantíssimo, né, a retórica, né, justamente acusando o Alberto Fernandes de ser contrário ao Marcosul, a integração regional, o aprofundamento do bloco, então muito interessante, assim, como isso vai sendo convertido politicamente aos interesses e às disputas, né, em cada período, né, e aí o Alberto Fernandes, ele até fala, ele fala, olha, a grande questão é que, é justamente, se o Marcosul é um bloco, a gente tem que negociar em bloco, não pode cada país negociar sozinho o que quer, né, então esse foi o argumento que ele utiliza também, né, e, então assim, a Argentina, ela não sai do Marcosul, obviamente, mas ela passa esse sinal, né, um primeiro sinal é esse, ó, tem, a Argentina tem fortes divergências em relação à forma como os países do Marcosul que estão negociando os tratados livre comércio e a velocidade que isso está tomando, né, então tem essa questão ideológica muito presente nessa decisão e uma outra questão interessante, um outro posicionamento forte dessa atitude é, de uma certa forma, parar as negociações, né, porque, de fato, é, essas regras vão ter que ser revistas, né, como a gente sabe, o Marcosul é uma união aduaneira, né, então os países que fazem parte do Marcosul, eles não podem fazer acordos de livre comércio com países terceiros, né, principalmente que envolvam tarifas ou taxas de importação nas negociações sem ter a anuência de todos os países do bloco, então, ou seja, para que essas negociações prossigam, ou melhor, essas negociações podem até prosseguir, mas para serem finalizadas, vai ter que ter assinatura ali do governo argentino, né, então, ou seja, ao mesmo tempo que, e é muito interessante isso, né, porque, é, ao mesmo tempo que ela fala, olha, vocês podem negociar, né, a gente se retira porque a gente entende que esse não é o momento para essas negociações irem tão rapidamente, mas vocês podem negociar, só que, ao fim e ao cabo, essa negociação, se não for arregimentado algum tipo de dispositivo, alguma mudança ali nas regras, em relação a esse fato de ser uma união aduaneira, de necessitar dar uma inserção dos países do bloco, isso não vai acontecer, então, assim, coloca também os outros países do Marcosul numa posição de travamento em relação a essas negociações, né, mas, de fato, aí, respondendo a essa pergunta, a Argentina não saiu do Marcosul, ela toma essa decisão de se retirar dessas negociações, e isso não significa que ela saiu do bloco, né, inclusive, só atualizando um pouquinho essa questão, como eu falei para você, durante essa semana, isso repercutiu muito na Argentina, né, de uma maneira muito negativa, inclusive, principalmente por esses deputados, senadores da oposição, ao governo Fernandes, e a Argentina, digamos assim, que não voltou atrás, mas teve um posicionamento nessa última reunião de coordenadores nacionais do Marcosul, que aconteceu agora essa semana, de que vai buscar uma solução, junto aos países do bloco, de como resolver essa questão, ou de, talvez, que essas negociações possam ter velocidades diferentes para os países, ou seja, a Argentina não volta completamente atrás dessa decisão, mas, ao mesmo tempo, também, ela fala, olha, talvez a gente possa ajustar velocidades diferentes para essas negociações, né, porque eu acho que pesou muito essa decisão, assim. Então, basicamente, esse é o cenário que a gente tem em relação a essa atitude da Argentina, né, mas eu acho que ela tem que ser muito mais lida mesmo com esse posicionamento político do país dentro do bloco, mesmo em relação aos outros governos, que são governos, alguns de maneira mais implícita, outros de maneira mais explícita, como é o caso do governo brasileiro, né, que são ideologicamente opostos, né, então há essa posição também de que, olha, esse caminho que vocês estão levando no Mercosul, principalmente na questão de abertura do bloco em relação ao comércio, né, tratado de livre comércio com outros países em uma velocidade muito acelerada, a Argentina não compactua com essa visão. Então, é mais esse posicionamento político mesmo, digamos assim, mais marcado dentro do bloco, né, mas não significa que a Argentina está saindo do Mercosul. Karen, você mostrou muito para a gente como é que isso tem sido usado, então, como barganha, na verdade, né, de certa forma. Porque a Argentina coloca um posicionamento político, define onde ela está, né, na questão das negociações, de como ela vai votar, quais são seus interesses em termos de integração regional e de abertura comercial, mas é interessante porque mostra também alguma capacidade de barganha, porque justamente pela questão da votação em consenso, né, os países têm todos que aceitar e têm que ratificar isso depois nos seus parlamentos nacionais, se não me engano, depois pode me convidir, a gente vai ter, então, uma necessidade de ouvir a Argentina. Se eles quiserem acordos de livre comércio, eles vão ter que ouvir a Argentina. Acabou servindo, então, como barganha. E aí a minha questão para você é, se você acha que, de alguma forma, esses acordos vão permanecer um pouco, se eles vão conseguir, de alguma forma, a manutenção dessas negociações, se a Argentina tem interesse, de fato, em entrar em negociações que sejam realmente com ritmos diferentes ou coisas do tipo, e em que medida, né, esses países da região, se a gente pensar na questão do Pró-Sul, por exemplo, tem definido a agenda já há algum tempo e como é que você percebe isso para o futuro, assim? Bom, eu acho que, no caso da Argentina, é uma forma, assim, de conseguir barganhar, não só em relação às negociações de cripto-senso, o que está sendo negociado com esses países, nesses TLCs, mas eu acho que também é um tipo de barganha em relação até à própria proposta dos governos, dos atuais governos, né, Brasil, então, vamos, né, trocar o governo pelo projeto, né, Bolsonaro, o Marito no Paraguai, o Lacan no Uruguai, né, até uma forma também de barganhar ou de colocar um pezinho no freio, digamos assim, num processo que está vindo com esses governos que vinha também com o governo Macri, né, de flexibilização do bloco, das regras do bloco, então, a gente, é só a gente lembrar um pouquinho dos pronunciamentos do Paulo Guedes ou mesmo do Bolsonaro durante a campanha eleitoral argentina, né, o Bolsonaro chega a declarar que se o Fernandes fosse eleito e adotasse medidas protecionistas do Marcosul, ele iria suspender, ou tentar suspender, né, a Argentina do Marcosul, porque ele não ia permitir que o Foro de São Paulo voltasse, né, a ter força no Marcosul, o Paulo Guedes, em várias entrevistas, inclusive numa entrevista que ficou bastante emblemática, né, que ele vai responder para uma repórter argentina de uma maneira bastante, assim, mal educada, né, de que o Marcosul não era importante para o Brasil e que se fosse necessário abrir mão do Marcosul, o Brasil haveria, né. De fato, quando ele começou a ter, digamos assim, acho que mais um pouquinho de informação sobre o Marcosul, ele percebeu que a coisa não era assim, né, não é tão fácil abrir mão do Marcosul, tem muitos setores estratégicos na nossa economia envolvidos diretamente, assim, né, comercialmente no Marcosul, enfim, os próprios arranjos comerciais, tarifários no Marcosul não seriam tão fáceis de serem, assim, eliminados, né, então ele teve que rever algumas posturas, né, mas de fato, essa animosidade que teve, principalmente com o governo brasileiro, né, em relação ao governo do Fernandes, eu acho que essa medida que eles tomam de suspender as negociações, a participação argentina nas negociações, também é uma forma de barganhar essa questão da flexibilização das regras do Marcosul, né, então a gente sabe que é muito difícil, né, assim como é muito difícil o Marcosul, hoje em dia, colocar em prática aquilo que ele vislumbrou a ser nesses 30 anos, nesse processo, 30 anos ano que vem, 29 anos esse ano, esse processo de construção da integração econômica e olhando só para a integração econômica, né, o Marcosul, isso é importante também entender, né, o Marcosul, ele nasce como uma proposta de regionalismo aberto, ele nasce como uma proposta de integração econômica nos anos 90, num cenário de consenso de Washington, né, de neoliberalismo extremado, digamos assim, as ideias-forças, né, que regiam a economia internacional, e ele nasce, digamos assim, com esses objetivos e sobre esses auspícios, mas de alguma forma, o Marcosul e os países do Marcosul e principalmente o Brasil e a Argentina foram muito engenhosos em transformar o Marcosul numa União Andaneira, né, ou seja, de travar ali aqueles quatro países do Cone Sul, né, impedir que os Estados Unidos fechassem tratados de livre comércio com esses países e a influência norte-americana fosse maior ainda, então tem essa questão sui generis também da Marcosul, né, por mais que é um projeto que nasce com uma perspectiva muito comercialista, muito de livre mercado, muito de fazer um loquinho mesmo dessas reformas neoliberais que nossos países estão passando nos anos 90, ele tem essa engenhosidade de quase de ser um, de ser uma, digamos assim, um guarda-chuva que protegeu, digamos ou não, a influência dos Estados Unidos mais fortemente na região e isso, assim, tem vários estudos aí, teses, artigos que vão mostrar a importância que teve as negociações do Marcosul, né, tanto na ALCA quanto na Organização Mundial do Comércio, né, e aí o acordo que é feito é o Marcosul mais um, que era o Marcosul mais a Venezuela, né, inclusive os Estados Unidos são fortes críticos do Marcosul, quando o Marcosul surge, então tem toda essa importância. Então, apesar do Marcosul nascer com essa perspectiva de ser um mecanismo de integração econômica, ao longo dos anos ele vai se transformando em outra coisa, a agenda do Marcosul vai se ampliando, vai se dilatando, né, então você tem outros temas que são importantíssimos no Marcosul também, para além só da questão da integração econômica, né, então o Marcosul ele ganha dimensões na área da educação, na área da agricultura, da agricultura familiar, na área da UFOSEM, né, um exemplo disso também, fundo de convergência estrutural do Marcosul, para reduzir as assimetrias entre os países, e toda essa ampliação ocorre nesses governos anteriores a essa virada direita, justamente na virada esquerda, na região, né, então aí a partir de 2003, digamos assim, mais especificamente, que você começa a ver essa ampliação do Marcosul, a sua ampliação da agenda, da integração, que vai se refletir em outras iniciativas também, né, e aí é o marco dessas iniciativas todas, mas o Marcosul também passa por essas mudanças, essa ampliação de temas, né, esses governos que vão assumir no Brasil a partir do golpe da Dilma, né, na Argentina com o Acre, esses governos, eles vão, digamos assim, numa direção contrária em relação a essa agenda da integração dos governos anteriores, e no Marcosul especificamente, todos esses outros temas que cresceram muito durante o período anterior, eles perdem a importância e volta a questão pela conjuntura econômica também, enfim, o cenário é completamente diferente, né, isso aí tem que ficar bem marcado também, não é só uma questão de posição política também, mas é outro cenário, além dessas forças políticas que mudam, né, então volta-se o debate da questão comercial, da questão da integração econômica no Marcosul e do quanto o Marcosul, digamos assim, precisava ser flexibilizado, né, em relação às suas regras tarifárias e comerciais, e aí esse debate todo, quando a gente fala de flexibilização do Marcosul, a gente está falando justamente de transformar o Marcosul Marcosul de uma união aduaneira que é uma união aduaneira imperfeita, não é uma união aduaneira perfeita, a gente ainda não conseguiu chegar nisso, né, mas voltar ainda a uma casinha anterior nas fases da integração regional e transformar o Marcosul em uma zona de livre comércio, que na prática não implicaria que para um dos países membros fazerem acordos de livre comércio com países terceiros da anuência dos outros, né, que é o que está por trás desse debate de flexibilização do Marcosul, quando se fala em flexibilização é disso que a gente está falando, né, então, o Paulo Guedes quando fala de flexibilização, o governo Macri quando falava de flexibilização, era justamente esse entendimento de que, olha, a gente precisa tirar essa dependência que um país tem em relação ao outro em termos de negociação, de temas, de tarifas, de cotas, para que os países fechem acordos e tratados de livre comércio, né, eles enxergam que essa característica da União Adoneira ela pode ser um fator limitador, né, para a diversificação dos parceiros comerciais dos países do bloco, então, ou seja, aquilo que lá atrás também foi entendido como um ponto forte, um ponto positivo para a negociação, num mundo também onde a gente está vendo, digamos assim, a derrocada do multilateralismo, né, e da importância também das negociações em bloco, digamos assim, né, o Mercosul também está sofrendo esses efeitos, isso volta com mais força, né, então, esses governos vão defender isso, então, a Argentina com essa posição ela também coloca uma pedrinha ali no meio desse caminho dessa discussão e fala, olha, tá bom, a gente pode começar a discutir isso, mas, eu vou dar uma causadinha aqui, mas não vai ser assim, eu acho que não tem que ser por aí, então, tem também essa questão, né, então, essa barganha que você cita, ela também vem nesse sentido, né, no sentido de, é, colocar um freio, chamar atenção, se posicionar contrário a esse movimento também de flexibilização, né, agora, é interessante a gente ver, de fato, o rumo que isso vai tomar dentro do Mercosul, porque, essa, essa posição argentina, ela foi encarada, ela, como eu falei pra você, não foi surpresa, né, nenhum país do bloco, é, encarou essa decisão argentina como uma coisa que surgiu do nada, né, os países esperavam isso, justamente por conta de como a Argentina vinha se posicionando nas negociações, né, dentro do bloco, e como o governo argentino também se posicionava em relação a sua política comercial fora do bloco, então, isso é uma, foi uma decisão que não surpreendeu, né, tanto é que o Paraguai, que é o atual país que ocupa a presidência para o tempo, aí do Mercosul, falou que a declaração foi de que nós respeitamos a decisão argentina e vamos buscar as medidas jurídicas e legais e burocráticas para tentar, é, prosseguir com as negociações dentro das regras do bloco, né, então, às vezes, estão buscando saídas, o governo brasileiro também se posicionou da mesma forma, né, inclusive para o governo brasileiro, isso é visto até como uma janela de oportunidade, né, esse posicionamento para, da mesma forma, é, como a Argentina consegue barganhar também, digamos assim, um freio nessa questão, o governo brasileiro entende também esse posicionamento argentino como uma possibilidade de avançar nesse tema, já que é um tema que é importante, que está impactando, a gente precisa ver, então, buscar soluções para isso, vai, e o caminho talvez seja realmente rever, né, essa decisão, essa resolução em relação à necessidade da anuência dos outros países do bloco para fechar tratados de livre comércio, né, então, assim, é um cenário interessante para a gente ver o que vai acontecer, né, pode acontecer tudo, inclusive nada, né, essa é a grande questão, né, porque o Mercosul, como qualquer outro mecanismo de integração, isso é uma especificidade, eu acho que, dos nossos processos de integração na América do Sul e na América Latina como um todo, eles, eles caminham muito de acordo com os voluntarismos políticos, né, assim, os interesses, né, das forças políticas que estão no poder ou não, então, crises, avanços, retrocessos fazem parte, né, desses processos, o Mercosul mesmo, já passou por vários momentos de crise, de discussão na flexibilização, de ampliação da agenda, de ter uma importância muito mais política para a governança regional do que de fato econômica, então, isso varia muito ao longo do tempo, né, então, o que muitos analistas falam também em relação a esse episódio especificamente, é que, justamente, ele pode significar só mesmo essas divergências no interior do bloco, mas que ele não leve a nenhuma mudança efetiva dessa condição, por exemplo, da união aduaneira, né, de se transformar numa zona de livre comércio, enfim, a gente tem que aguardar para ver quais são os seus próximos passos, né, essa sinalização da Argentina essa semana de que ia colaborar com os países do bloco para ver como se poderia avançar em ritmos e velocidades diferentes, eu acho que já é uma mudança de postura também, assim, que já fala, né, talvez isso vai, isso é só um posicionamento político mesmo, né, sem maiores consequências, e é importante também afirmar que ela suspende a participação dela nesses TLCs que estão sendo negociados agora, nos futuros, né, então, os que estão sendo negociados agora é a África do Sul, Singapura, Índia, Canadá, se eu não me engano, mas o Mercosul está negociando, tem uma previsão aí de negociar TLCs com o Japão, inclusive com os Estados Unidos, né, com outros países, mas ela não se retira da finalização aí desses tratados que já foram negociados, que é com a União Europeia, e com os países do EFTA, né, Suíça, Suíça, Islândia, Noruega, Elischenstein, se eu não me engano, que são dois acordos que foram fechados ali no apagar das luzes do governo Macri, né, mas que ainda estão em fase de implementação, de aprovação nos congressos nacionais aqui na União Europeia também, nos países da União Europeia, então desses a gente ainda não se retirou, né, mas enfim, esse é o cenário, assim, dentro do Mercosul e esse cenário de barganha mesmo, não é? Bom, Karen, brigadíssimo, eu achei maravilhoso, né, pra variar, tive uma aula aqui de integração regional, você mostrou perfeitamente bem aquilo que a gente estava questionando desde o começo, né, que isso não tem a ver com uma saída ou com a intenção de sair do Mercosul, porque o Mercosul, inclusive, faz parte, né, das relações comerciais da Argentina de uma forma muito intensa, né, seria um processo de alteração das estruturas comerciais econômicas desses países surreal, e a gente tem, portanto, um posicionamento político que tem consequências, obviamente, mas que não está nada fora do que a gente já imaginava. Então, igual você disse, vamos esperar um pouquinho pra ver o que vai acontecer, mas foi super esclarecedor no sentido de mostrar como que são os países hoje nesse processo, no processo de integração sul-americana, em especial em relação ao Mercosul. Muitíssimo obrigado, fiquei muito feliz com a sua participação. Imagina, eu que agradeço, Lucas, adorei também. Só pra finalizar essa questão, eu acho que é interessante também falar duas coisinhas que ajudam a entender um pouco essa questão da Argentina, mas colocando esse mesmo exemplo da Argentina, mas com outro ator importante também dentro do bloco, em outro tema, em outra dimensão do Mercosul. Mas, assim, é justamente isso que você falou, como as questões domésticas também, os posicionamentos dos governos na região, obviamente, transbordam pra política do interior do bloco, pros temas no interior do bloco, e como isso vai se desenvolver, e é pra, digamos assim, carinha que o Mercosul vai ter em cada período. o governo brasileiro, em novembro do ano passado, o Ernesto Araújo inclusive tweetou isso, que o Brasil estava se retirando do setor educacional do Mercosul, no entendimento de que o Brasil gastava dinheiro à toa, digamos assim, nesse setor, que não tinha ganhos, nesse sentido. Então, assim, é óbvio que são temas que têm pesos diferentes e efeitos distributivos diferentes na sociedade, tanto da Argentina quanto do Brasil, mas é mais ou menos a mesma coisa, mas aí, de fato, esse processo de saída do Brasil do setor educacional do Mercosul, isso está sendo viabilizado, digamos assim, desde então, mas teve esse posicionamento dentro do Brasil dentro do bloco, no sentido de que, olha, isso não é importante, esse tema não é importante, né? Então, a gente vai se retirar, então, há esse esvaziamento, digamos assim, dos países, né? Em alguma medida, naqueles temas que nos governos não têm prioridade ou que eles entendem como temas, digamos assim, que são muito caros a outros governos, não é? Então, essa questão da saída do Brasil do setor educacional do Mercosul, assim, é uma coisa que explicita muito isso, não é? Como essas questões domésticas, elas transbordam para as decisões e para o desenvolvimento dos temas dentro do bloco também, não é? Outra coisa importante também que a gente tem que pensar para entender a conjuntura atual da integração regional na América do Sul e do Mercosul também, não é? E aí você citou o próprio ProSul, a criação do ProSul, de como o ProSul ele substitui, na verdade, a gente não viu ainda muito desenvolvimento em relação a isso, mas a ideia é que ele substituísse o espaço de governança que a UNASUL tinha na América do Sul, mas aí voltado para temas de defesa, segurança, até mesmo o papel que o CDS em alguma medida tinha na região, esses países, esses governos eles esvaziam a UNASUL, e aí entender que não é simplesmente o esvaziamento ou enfraquecimento de uma instituição regional, mas é o esvaziamento também do sentido da América do Sul como polo de relevância na geopolítica internacional, esses governos não enxergam a América do Sul como um polo importante na geopolítica internacional como os outros governos, digamos assim, dessa virada esquerda enxergavam, né, então por isso a necessidade de você criar espaços de governança nos mais diferentes temas, né, a ampliação, essa integração multidimensional, isso também tem a ver com uma outra coisa que também é um dos eixos ou uma das diretrizes para se compreender os movimentos da integração regional na América do Sul e na América Latina, que é o grau de influência maior ou menor que os Estados Unidos tem na região e nesses governos, né, então a gente está passando por um momento onde o grau de influência dos Estados Unidos é muito forte nesses governos, isso tem reflexo direto na integração regional na América do Sul, né, então por isso que você vê também esse esvaziamento, essa, digamos assim, esse enfraquecimento dos espaços de coordenação regional, justamente porque esses governos são muito mais influenciados ou a influência dos Estados Unidos é muito maior sobre esses governos do que a própria coordenação regional, então a gente está passando por esse período também, né, e por isso também que alguns atores que são chaves na integração regional, como é o caso do Brasil na América do Sul, essa ausência de protagonismo, né, do governo Bolsonaro em relação à América do Sul, é, deixa esse, deixa essa, essa impressão mesmo de que esses processos estão muito à margem, né, ou os processos de integração estão em declínio, digamos assim, na América do Sul, e na verdade, assim, é essa integração que vislumbra mais essa, essa, essa criação de espaços de governança e de fortalecimento, né, e voltada mais para essa, para essa integração, digamos assim, voltada para temas comerciais, para o livre comércio, né, porque mesmo para esses governos mais a direita, a integração regional é importante, mas nenhum governo, você pode pegar qualquer presidente, você nunca vai achar, você nunca vai ouvir um presidente, seja de qual aspecto político for, falando que a integração regional não é importante, a grande questão é o conteúdo, né, é o que é essa integração regional, é os caminhos, né, então assim, é isso que a gente tem que ter em mente, né, são outros caminhos, e aí esses caminhos muito mais atrelados à agenda estadunidense também para a região, então, o Mercosul e essa, digamos assim, esse embrólio que a gente vê no Mercosul hoje também, que como eu falei, não é novidade, é um período que a gente teve, também acontece por conta desse momento, esse momento que esses governos são influenciados de maneira mais profunda, ou menos profunda, pela agenda norte-americana e estadunidense e aqui na região. pessoal, então vocês perceberam que, né, a temática não envolve só o aspecto comercial, na verdade, está muito longe disso, antes fosse só a questão comercial, né, a gente teria, na verdade, a gente não teria o Mercosul como ele é hoje, vocês já devem ter percebido isso pela aula que a Karen deu, a gente deixou a questão puramente regional lá atrás, lá no comecinho, e o que tem aparentemente acontecido é uma tentativa de retorno a esse Mercosul comercialista demais, né, quase um mascate que só faz isso e não quer cuidar de mais nada, mas a gente sabe muito bem que o processo de integração regional hoje, ou pelo menos desse novo regionalismo, né, que não leva em conta uma agenda mais multidimensional, novos aspectos de outros atores, vai deixar os países para trás, ou pelo menos eles vão ficar um pouco descobertos, né, não é à toa que a gente vê a União Europeia hoje se segurando ao máximo para não permitir que outras consequências negativas em relação ao Brexit tenham impacto no bloco, mas já falei demais aqui também, muitíssimo obrigado de novo pela participação, Karen, foi sensacional, quero mais vezes você aqui conosco. Ah, eu que agradeço, Lucas, eu adorei, espero ser convidada novamente e parabenizar de novo você e a Fê aí pelo canal, pela excelência sempre dos convidados, das convidadas e falar que para mim, assim, eu estou me sentindo muito importante estar aqui. Imagina, a gente que agradece, foi um prazer enorme e já está convidada, pode voltar quando quiser. Eba! Bom, pessoal, então, aproveita aí, não se esquece, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, seu comentário, segue a gente aí nas redes sociais, certo? Até a próxima, então. Tchau para vocês. Tchau para vocês. Tchau para vocês! Tchau para vocês. Obrigado.